Música Bom, voltando agora nesse bloco, a gente vai discorrer um pouco sobre a Revolução de 17, como se deu todos os passos desse agitado ano em que a Rússia vivenciou um dos fatos mais importantes da sua história, tá? Antes disso, pessoal, antes de fato discorrer essas fases, eu queria só retomar um pouquinho com vocês no slide, que é muito importante, eu insisto em trabalhar com essa questão de imagens, tá? Uma figura muito importante, vocês percebem aí esse cara, né? Super sério, super, enfim, sisudo, né? Mas uma figura extremamente importante para, desculpa, para os bolcheviques, tá? Esse cara, né? Vocês, enfim, devem já ter escutado falar, foi o grande líder da Revolução Russa de outubro, foi o grande líder também do chamado Exército Vermelho, que vocês vão já entender, e foi também o cara, enfim, que deu o up, digamos, para a Revolução Socialista da Rússia em 1917, tá? Vladimir Lenin, esse cara, ele foi o grande nome dessa ala, lembrem, só lembrando um pouquinho, aquela divisão do Partido Operário Social Democrata que aconteceu, dividiu em duas alas, em dois grupos, né? Os mencheviques, os bolcheviques, é importante não esquecer isso, tá? E este cara, o Lenin, foi o grande líder desse grupo, tá? E também um dos grandes líderes aí do processo revolucionário, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria retomar um pouquinho, tá? São essas imagens também nesse slide, né? Essa questão das imagens são importantes, tá? Lembra lá do Domingo Sangrento que eu falei para vocês, né? Pois é, essa aqui a gente tem, desculpa aqui, deixa eu só voltar, só um instante. Essas imagens, elas são importantes, né? Para a gente perceber, ter essa visibilidade, para não ficar também só nessa parte mais teórica, tá? A gente precisa dar uma olhadinha nessas imagens, né? No ato do Domingo Sangrento, né? A organização das pessoas em frente ao Palácio do Kizar, né? E o momento também aqui nessa segunda imagem, o momento da dispersão. A terceira imagem também, aqui o momento em que, um momento muito importante, que foi com essa reação violenta do Kizar, isso ocasionou greves gerais, isso ocasionou também um levante dentro das Forças Armadas. Isso foi um sinal muito importante para o Kizar de que esse levante dentro das Forças Armadas significaria que, inclusive, essa estrutura poderia abandonar o Kizar em um processo revolucionário, tá? Esse levante dentro das Forças Armadas, como eu já disse para vocês, ele foi retratado em um filme muito interessante, tá? Que é o chamado Encouraçado Potenquim, tá? O que é esse Encouraçado Potenquim? Era um navio da Esquadra Russa, tá? Enfim, onde era uma das, como é que eu posso dizer para vocês? Uma importante, um importante aliado do Kizar, né? Eram as Forças Armadas. E esse Encouraçado, né? Esse navio, as pessoas, enfim, acabaram deflagrando em alto mar uma revolta contra os abusos de poder do Kizar, tá? E esse acontecimento, ele foi filmado em 1925, né? Ele foi retratado em 1925 por um dos maiores cineastas russos, né? Que é o Sergei Eisenstein, né? Ele produziu, enfim, grandes, enfim, obras, tá? E durante o governo do Stalin, né? Esse cineasta também, ele foi bastante utilizado, né? Pelo próprio Stalin, né? Na questão da propaganda, o Stalin explorou bem essa parte do cinema, tá? Bom, mas agora vamos ao que realmente interessa, que é a questão aqui das fases da Revolução. Eu disse pra vocês que a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi drástica, foi dramática, foi calamitosa, tá? E esse foi o estopim justamente para que os revolucionários, para que a oposição ao Kizar se levantasse contra ele de fato, tá? E aqui a gente vai ter a Revolução de Fevereiro. Gente, muito cuidado, tá? Porque nós tivemos dois momentos revolucionários. O período em que os mencheviques estiveram à frente desse processo, né? Da derrubada do Kizar. E também o momento em que os bolcheviques tomaram o poder para si. O que é que nós temos? Primeiro a palavra Revolução, né? Vocês já sabem que é uma palavra que significa transformações profundas e foi isso que aconteceu na Rússia, tá certo? Em fevereiro de 1917, aí é importante fazer um parêntese, tá? Olha pra cá. O que é que nós temos? A Rússia, ela ainda vivia o calendário juliano, né? E o restante da Europa, enfim, vivia já o calendário gregoriano. Nanda, qual é a diferença? O calendário juliano, ele foi instituído por Júlio César em 45 anos antes de Cristo, né? E o gregoriano foi estabelecido pelo Papa Gregório por volta do século XVI, já da era cristã. Qual é a diferença desses dois calendários? É uma diferença de 13 dias. Então, enquanto para os russos, né? Essa revolução iniciou em fevereiro por estarem no calendário juliano. Para o restante do mundo ocidental, já era em março. Então, não fiquem achando que aprenderam errado, né? Ou, enfim, que foi passada a informação errada pra vocês. Caso, em algum texto, vocês encontrem a revolução de março ou a revolução de novembro, né? Por conta dessa diferença de 13 dias, esse é um ponto importante da gente, pra gente colocar aqui, tá? Bom, sabendo disso, o que é que nós temos? Esses mencheviques, lembra dos mencheviques? Aqueles que queriam, sim, uma mudança, que queriam, sim, transformações, que eram oposição, sim, ao kizarismo. Mas, esses mencheviques, eles queriam essas transformações, que essas transformações acontecessem de forma mais madura, digamos assim. Eles queriam, era uma burguesia que queria vivenciar ao máximo o capitalismo, pra que só depois fosse instalada a revolução socialista, tá? E são esses mencheviques que tomam a frente, que derrubam o kizar, que prendem a família real, o kizar Nicolau II, a sua esposa, os seus filhos. E aí, a gente percebe que, primeiro, os mencheviques não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, o que deixa os bolcheviques extremamente descontentes. A Rússia, não saindo da Primeira Guerra Mundial, a coleção de desastres, a coleção de gastos exorbitantes e de derrotas também, frente à Alemanha, todos esses fatores continuam acontecendo, porque os mencheviques não negociaram a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Sem falar também, pessoal, que não foi de pronto instaurado, por exemplo, uma reforma agrária, que era a grande pauta dos revolucionários, da oposição ao kizar, era a questão da estrutura fundiária da Rússia no início do século XX, né? Onde a nobreza detinha a maior parte da terra na Rússia. E aí, o que que acontece? Por essas falhas, né? Por esses, como é que eu posso dizer pra vocês? Por essas, essas faltas, né? Que os mencheviques cometeram, Lênin, que estava exilado, Lênin, o líder dos bolcheviques, que estava exilado, volta pra Rússia, né? Após a queda do Kizar, volta pra Rússia. E em abril desse ano de 1917, ele lança, né? As tão famosas teses de abril. Essas teses de abril, pessoal, foi um golpe de mestre, realmente, de Lênin, tá? Onde essas teses de abril se resumem a paz, terra e pão. Nanda, o que que significa essas três palavras pra Rússia no ano de 1917? Tudo. Significa tudo. Por quê? Percebam, a Rússia, mesmo com a queda do Kizar, se mantinha na Primeira Guerra Mundial. Então, Lênin propunha a paz para que a Rússia se retirasse da guerra. Terra, o que foi que os mencheviques não fizeram com relação à estrutura fundiária? A reforma agrária. Então, aqui, Lênin propõe, sim, essa reformulação, né? Essa revolução, digamos assim, onde a terra seria distribuída pelos camponeses, para os trabalhadores. E pão, gente, a Rússia vinha desde o início do século XX, passando por intensas crises econômicas, né? E em 1917, com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a gente percebeu uma crise de abastecimento, nós percebemos que a produção agrária estava sendo prejudicada por conta, enfim, do numeroso, do volume de camponeses que foram redirecionados para os campos de batalha. Então, a Rússia vivia uma extrema pobreza, uma crise de abastecimento profunda, provocando fome. E, em um período de crise, quem é que sofre mais? São as pessoas mais humildes, são as pessoas com poder aquisitivo menor. Então, quem sofria mais era o campesinato, quem sofria mais era o trabalhador urbano, né? Quem pagava altos impostos também eram eles, tá? Então, o Lenin, quando lança essas teses de abril, ele dá uma nova força, digamos assim, para essa revolução, tá? Eu queria que a gente desse uma olhadinha agora no slide também, que é muito importante a gente perceber uma figura, eu queria até, inclusive, voltar um pouquinho o assunto, tá? Nessa figura que vocês estão vendo aí no slide, de um cara chamado de Rasputin. Nada. Lembra daquela questão da... Como é que eu posso falar para vocês? A perca de influência, a oposição que crescia em relação ao Kizar e tudo mais. A situação, galera, se agrava justamente com a figura desse cara. O Kizar Nicolau II, ele tinha um filho, tá? Alexis, era o herdeiro, o único filho, o homem que ele tinha e, portanto, o seu único herdeiro, digamos assim, tá? Só que ele tinha um problema, que era a hemofilia, né? A hemofilia é aquela dificuldade na coagulação do sangue, aonde a pessoa, o nosso organismo tem dificuldade em controlar hemorragias, tá? E aí, quem cuidava do filho do Kizar Nicolau II era o Rasputin. O Rasputin, as pessoas criavam um misticismo muito grande em relação a ele, tá? Chamavam de mago, né? De, enfim, que ele tinha relação com, enfim, né? Que ele era mágico, né? Que ele tinha umas... Uma procedência duvidosa, tá? As pessoas descobriram, o povo russo descobriu que ele tinha uma forte influência sobre a Kizarina, a Alexandra. Essa Kizarina que tinha, por tabela, uma forte influência também nas decisões do Kizar Nicolau II. Então, o povo russo se apavora só em pensar que o Rasputin, que é esse mago, né? Ele tivesse aí uma influência grande sobre as decisões, sobre o rumo do país, né? Então, esse Rasputin, ele acaba provocando, não diretamente, óbvio, mas pelo fato de, enfim, ele cuidar do filho do Kizar, acaba provocando um temor em relação ao que poderia... Como ele poderia influenciar o Kizar? Ele foi morto, né? Em 1916, né? Foi, enfim, assassinado, a queima-roupa. Não se sabe até hoje como aconteceu esse fato, mas ele foi assassinado, inclusive, pelo nobre, né? Pelo nobre russo, que temia, né? Que, enfim, que temia o rumo que teria o governo do Kizar Nicolau II, por conta dessa estreita relação que existia entre a família real e o Rasputin, ok? Bom, fechando esse parêntese, não podia deixar de falar pra vocês, tá? Fechando esse parêntese, a gente volta aqui para o ano de 1917, né? Pra essa questão aqui das teses de abril. Essas teses de abril, elas deram um rumo diferente pra revolução, tá? E vai ser em outubro de 1917, que os bolcheviques, não suportando mais esse impasse do governo dos mencheviques, essa, enfim, essa marola, digamos assim, que o governo dos mencheviques estava proporcionando, resolveram tomar de assalto todas as instituições e o poder também na Rússia, tá? Essa Revolução de Outubro, tá? Ela foi comandada pelos bolcheviques, aqueles que queriam transformações mais profundas, aqueles que queriam uma reforma agrária, aqueles que queriam, enfim, acabar com todos os privilégios, seja do clero, da nobreza, da própria burguesia mais conservadora que existia na Rússia, tá? E aí, gente, o Lênin, né, ao tomar o poder, né, enfim, ao organizar essa tomada de poder pelos bolcheviques, ele lidera, né, ao lado, né, dos seus dois grandes, digamos assim, braços direitos, né, que era o Trotsky, Léon Trotsky e Joseph Stalin, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, a imagem deles? É importante também a gente retratar, tá? Gente, Léon Trotsky, né, aí vocês estão vendo, ele era um cara que, quando os bolcheviques tomaram o poder, ele cuidou, passou a ser o responsável por cuidar dos assuntos externos, né, que a Rússia, enfim, das relações que a Rússia tinha e tal, e o Joseph Stalin, né, um dos grandes nomes aí da história, é um dos caras, enfim, um dos grandes ditadores, né, da história russa, tá? Ele foi responsável por ajudar Lênin, mas nas questões internas, tá? Bom, o que que a gente tem? Gente, quando os bolcheviques tomaram o poder, a primeira coisa que eles fazem, tá, além daquelas medidas mais urgentes, digamos assim, que era a revolução, desculpa, a primeira coisa que eles fazem é justamente negociar com a Alemanha a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os números eram desastrosos, a situação era calamitosa, então o primeiro passo era garantir a paz lá das teses de abril, tá? E aí é assinado um acordo com a Alemanha, no chamado Tratado de Brest-Litovski, esse tratado, né, a Alemanha, ela autoriza, digamos assim, porque era o país aonde, que estava oferecendo mais risco à Rússia, tá? E aí é assinado esse tratado, embora a Rússia ter perdeu partes de onde hoje é a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Finlândia, uma parte da Polônia também, eles abriram mão desses territórios para poder garantir a paz para a Rússia, tá? Então, em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial assinando esse tratado com a Alemanha, chamado de Brest-Litovski, ok? Beleza? Gente, só que era o seguinte, a vitória não estava garantida ainda para os bolcheviques. Quando eles negociaram a saída da Rússia e da Primeira Guerra Mundial, esses bolcheviques acabaram atraindo, né, a oposição e o ódio da Inglaterra e da França, né, aonde, com quem a Rússia dividia lá a Tríplice Intente. Então, ganhou essa oposição desses dois países. Sem falar que, ao tomarem o poder, também deixam os mencheviques descontentes. E com o aprofundamento do processo revolucionário, com a questão da reforma agrária, deixa também a nobreza assustada. Só para vocês terem uma ideia, quando os bolcheviques tomam o poder, gente, eles vão, a família real, ela vai ser, como é que eu posso dizer para vocês, vai ser presa. E aí, em 1918, no ano seguinte, no comecinho do ano seguinte, a família vai ser executada. Então, há um grande temor com relação a esse novo governo. Então, juntando Inglaterra, França, a nobreza e os mencheviques descontentes, eles resolvem se unir para declarar guerra contra os bolcheviques. E aí, gente, começa também uma desastrosa guerra civil na Rússia, que dura de 1917 a 1921. Essa guerra, gente, só para vocês terem uma noção de como a situação foi ruim, né, foi drástica. Somados os mortos da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial e os mortos russos na Guerra Civil, dá em torno de 15 a 20 milhões de pessoas, né, gente? Então, é um número exorbitante, é um número muito preocupante, né? Então, foi, sem dúvida nenhuma, um grande desastre humanitário, tá? Bom, e aí, o que é que nós temos? Durante essa Guerra Civil, os bolcheviques precisavam garantir a sua permanência no poder e garantir também que eles continuariam comandando a Rússia. Por isso, o Lênin, ele institui esse chamado comunismo de guerra. Nanda, o que era esse comunismo de guerra? Nada mais, nada menos, pessoal, do que eliminar a economia de mercado. Nanda, continuo sem entender. Vamos lá. Esse comunismo de guerra era o seguinte, Lênin tinha que garantir suprimentos, Lênin tinha que garantir que a produção agrícola continuasse, que sim, ainda era um principal pilar de sustentação da economia russa, tá? Só que o que era que ele fazia? Confiscava essa produção, né? Os camponeses, eles eram obrigados a entregar uma boa parte da sua produção para que esses suprimentos, eles pudessem manter o povo russo vivo, né? Pudesse manter a economia da Rússia ativa, que era para o país não parar, tá? Então, eliminando essa economia de mercado e traçando também outros mecanismos que deixaram os bolcheviques vivos, digamos assim, garantiu a esse grupo, garantiu aos bolcheviques liderados por Lênin, garantiu uma vitória na guerra civil, tá? Então, nesse processo, né, nessa guerra que dura aí cerca de mais ou menos 3 a 4 anos, os bolcheviques sairão vitoriosos. Lênin continua no comando da Rússia, tá? E aí, após a guerra, seria a hora, enfim, de contar os estragos, de enumerar esses estragos e de procurar soluções para esses estragos. Um dos principais setores que estavam arrasados na Rússia era a economia. E aí, Lênin cria essa NEP. Nanda, o que é a NEP? É a Nova Política Econômica. Ok, Nanda, mas o que era essa Nova Política Econômica? Simples. Esse ditado, né, vocês devem conhecer, um passo, dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Foi exatamente isso que o Lênin usou. Nessa NEP, ele incentivava de forma controlada, percebam, incentivava de forma controlada, o Estado controlava esse sensível incentivo a um aquecimento do mercado. Ele incentivava, por exemplo, pequenas manuflaturas, ele incentivava a produção agrária e incentivava também a troca desses produtos em pequenos mercados. Então, ele introduziu algumas características do sistema capitalista para que a economia russa se recuperasse, voltasse a crescer, ficasse aquecida, para que depois o Estado russo obtivesse esse total controle sobre essa economia. Essa economia deu super certo, foi aplicada de mais ou menos de 1922 até 1928. Em 1922, também uma data muito importante, a gente vai ter aqui a criação da URSS. Nanda, o que é que significa? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha o nome aqui, tá? Nanda, soviéticas, já ouvimos esse termo, não já? Já. Aqui atrás, em 1905, quando, após o Domingo Sangrento, o Kizar decidiu criar esse Conselho de Trabalhadores. E é justamente aqui, retomando, quando o Lênin comanda a tomada de poder pelos bolcheviques, através de um documento, Lênin declara e transfere todo o poder aos soviéticos. Por isso, a importância dessa organização de trabalhadores, desse Conselho de Trabalhadores. Aqui, Lênin admite que esses soviéticos é quem teriam o poder nas mãos e não a burguesia. Esses trabalhadores é quem comandariam a Rússia a partir daquele momento, tá? Então, por isso que quando a Guerra Civil termina, quando vai ser fundada, né? Essa União dessas Repúblicas Socialistas e pautadas nesse Conselho de Trabalhadores, né? Os soviéticos, tá? Mas o termo é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Ok? E aí, gente, em 1924, um fato que pra Rússia vai ser muito desastroso, né? Vai ser muito penoso, vai ser a morte de Lênin, né? Há quem diga que Lênin foi assassinado, foi envenenado, mas até hoje o que se sabe é que Lênin, ele teve uma hemorragia cerebral e aí, enfim, veio a falecer, tá? Depois do falecimento de Lênin, a gente vai perceber uma grande disputa entre os seus dois principais aliados, aqui no slide, vamos voltar aqui pra gente ver, tá? Que eram o Leon Trotsky e o Joseph Stalin. E aí, gente, o que era que o Trotsky defendia? O Trotsky defendia que a revolução que estava sendo aplicada na Rússia devia ser instantaneamente difundida pro restante do mundo. Já o Stalin acreditava que não, que a revolução precisava ser aprofundada e consolidada, primeiro na Rússia, para que depois fosse difundida pro restante do mundo. Então, essa disputa, né? Essa, enfim, né? Essa complicada, como é que eu posso dizer pra vocês? Essa briga, dessa queda de braços entre Trotsky e Stalin, né? Vão pôr em risco, sim, o projeto de Lênin. Só que aí a gente percebe que o Joseph Stalin, ele era o secretário-geral do Partido Comunista. Importante também a gente voltar um pouquinho, ressaltar, tá, gente? Aqui, vou colocar aqui no cantinho, tá? Em 1917, no ano da Revolução, foi criado o Partido Comunista Russo, tá? Uma importante data também, não podemos esquecer, certo? E o Stalin, o Joseph Stalin, ele era o secretário-geral desse Partido Comunista. Então, internamente, na França, ele tinha, desculpa, na Rússia, ele tinha muito mais influência do que o próprio Trotsky, né? Isso fez com que ele tivesse mais força dentro do partido e fez também com que fosse ele o sucessor de Vladimir Lenin, tá? O Trotsky, ele foi expulso da Rússia, né? Pelo próprio governo de Stalin, ele foi, enfim, começou a ser perseguido e aí foi exilado, foi, enfim, exilado para o México. Fora da Rússia, né? Ele continuou denunciando os abusos, o autoritarismo de Stalin, do governo de Stalin. E aí, ele era uma grande ameaça para o Stalin fora da Rússia, fora da União Soviética. E aí, devido a todas essas, a todo esse movimento que ele fazia fora da Rússia, ele foi, em 1940, assassinado no México, né? Provavelmente, a mando de Estado, ok? Bom, e aí, gente, é importante para a gente encerrar, para a gente, enfim, se encaminhar para as informações finais. É necessário a gente entender esse governo do Stalin. O Stalin, ele vai governar, pessoal, até 1953, quando ele morre, tá? Esse governo do Stalin, principalmente, nos anos iniciais, ele foi um governo pautado nos planos quinquenais. Mas, ele cancela a nova política econômica aplicada pelo Lenin e aí ele substitui pelos planos quinquenais. O que que quer dizer isso? Eram metas estabelecidas e essas metas deveriam ser alcançadas de cinco em cinco anos, né? Por exemplo, o primeiro plano quinquenal do Stalin vai de 28 a 33. E a primeira grande meta desse primeiro plano quinquenal era o desenvolvimento da indústria pesada, né? Enfim, de siderurgias, da metalurgia, da produção de máquinas, né? Então, ele, a Rússia, a União Soviética, como um todo, investe pesado nesse desenvolvimento industrial, tá? O segundo plano quinquenal, né? Ele continua garantindo esses avanços tecnológicos e vai ser nesse período que é construído o metrô de Moscou, né? Que, enfim, existe até os dias de hoje e pra aquele tempo, pra década de 30, foi uma produção, foi um desenvolvimento, uma locomoção revolucionária, tá? E aí, o Stalin continua nesses planos quinquenais, o terceiro, por exemplo, vai investir nas indústrias mais finas, digamos assim, na indústria química e tal. E a gente percebe que esse governo, apesar de estar totalmente envolvido pelo autoritarismo, pelo governo ditatorial, apesar de estar totalmente envolvido num governo que era construído em cima do medo, de propagandas, né? Ele utilizou de forma exorbitante o cinema, a gente percebe que mesmo assim, e isso não é uma justificativa pro autoritarismo ou pra o governo agressivo que o Stalin foi, mas mesmo assim a Rússia alcançou níveis estratosféricos no quesito economia, tá? A Rússia se desenvolveu de forma extremamente invejosa, digamos assim, tá? Esse desenvolvimento foi invejável, tá? E aí, gente, existe um historiador que gostaria de citar aqui no finalzinho, pra gente arrematar, um historiador chamado de Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm, ele tem um livro, né? Aliás, ele tem uma coleção, e um dos livros dessa coleção é chamada de O Breve Século XX, né? Ele chama de O Breve Século XX pelo número e o volume de fatos que aconteceram, enfim, que mudaram totalmente a história da humanidade, como a própria Revolução Russa, como a Primeira Guerra Mundial, como a crise de 29, como os regimes totalitários, a gente vai bater um papo depois sobre isso, a Segunda Guerra Mundial. Então, ele dá ao livro esse título, de O Breve Século XX, pelo volume de coisas importantes que aconteceram em um período de tempo tão curto, tá? E é nesse livro que ele faz uma reflexão sobre o que foi a Revolução Russa e qual a importância dessa revolução. E nessa reflexão, ele diz o seguinte, durante muito tempo, o socialismo soviético foi uma opção ao sistema capitalista. E durante muito tempo, os próprios capitalistas acreditaram no triunfo do socialismo soviético, tá? E aí a gente percebe que quando o Stalin morre, né, acontece um processo de abertura política, de abertura econômica, tá? E se encaminha aí para o desfecho, né, para o fim, digamos, da União Soviética, tá? A gente pode bater um papo sobre isso depois, tá? Então, para encerrar, uma retomada bem, bem resumida, tá? A gente vai ter dois momentos da Revolução Russa de 1917. A Revolução de Fevereiro, comandada pelos Mensheviks. A Revolução de Outubro, comandada pelos Bolcheviks. Entre esses dois períodos, a gente vai ter as teses de abril, paz, terra e pão. Não esqueçam o significado dessas três palavras, tá? Depois que os Bolcheviks, em outubro de 1917, tomam o poder, a Rússia, enfim, se mergulha numa profunda e desastrosa e calamitosa Guerra Civil, que dura até 21. Nessa Guerra Civil importante, Bolcheviks versus Mensheviks, né? Esses Mensheviks apoiados pela França, pela Inglaterra, apoiados também pela nobreza russa, tá? Montaram o chamado Exército Branco para tentar derrotar os Bolcheviks no chamado Exército Vermelho, tá? Sabemos que os Bolcheviks levaram a melhor, ganharam a guerra, né? Vai ser nesse processo em que, depois da guerra aqui, o Lênin cria a ANEP, a nova política econômica, tá? Com a introdução de alguns elementos capitalistas para recuperar a economia da Rússia. Em 1922, nós temos a criação, né, da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a morte de Lênin em 1924 e o poder, as mãos, né, chegando às mãos de Stalin, né, que fica até 1953, ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês, enfim, vão organizando o mapa mental de vocês, tá? Aproveitem bastante o conteúdo, dá um like na aula se tiver gostado, tá? Deixa um comentário e não esquece, se inscreve no canal, tá? Beijo!